Um caminho pra lembrar Tanta luta e dor Calvário Vou me lembrar Uma cruz pra carregar Tanto peso e dor Calvário Vou me lembrar Um caminho faz curar Um sangue pra salvar Eu creio em tudo Nessa via dolorosa Um plano se descei Eu creio em tudo Creio Um caminho pra lembrar Muita luta e dor Calvário Vou me lembrar Uma cruz pra carregar Tanto peso e dor Calvário Vou me lembrar Um caminho pra salvar Um sangue faz curar Eu creio em tudo Creio Uma via dolorosa Um plano se desenha Eu creio Creio Valido Vou me lembrar Puto Vou me lembrar A cruz E me entregar A cruz Liberto Nesta cruz Te encontrar Senhor Jesus Um caminho pra lembrar Muita luta e dor Calvário Vou me lembrar Uma cruz pra carregar Tanto peso e dor Calvário Vou me lembrar Um caminho pra salvar Um sangue faz curar Eu creio em tudo Eu creio em tudo Uma via dolorosa Um plano se desenha Eu creio Com a minha cruz Me entregar-nos E ver por essa cruz Te encontrar Viver por essa cruz Te encontrar Jesus Eu creio em tudo Eu creio em tudo Oh 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 O Calvário é o caminho da graça de Deus Um caminho pra lembrar Muita luta e dor, Calvário Calvário